Olá pessoal, são todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Iremos ter uma revisão sobre termoquímica respondendo cinco questões. São os exercícios que estavam na nossa atividade. Vamos então passar para a primeira questão. A primeira questão da Unesp diz o seguinte. Considere a equação a seguir. Dois mols de gás hidrogênio reagindo com um mol de gás oxigênio, produzindo dois mols de água na fase líquida. E a variação de entalpia, que é o ΔH, é de menos 572 kJ. É correto afirmar que a reação é... Vamos observar o valor do ΔH. Note que ele tem um valor negativo, ou seja, o ΔH é menor do que zero. E quando isso acontece, a reação é do tipo exotérmica. Então, relembrando, quando o ΔH é menor do que zero, ou seja, tem um valor negativo, a reação é do tipo exotérmica. E quando a variação de entalpia é maior do que zero, ou seja, tem um valor positivo, a reação é do tipo endotérmica. Então, observando a letra A. Essa reação é exotérmica, liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Bem, que reação exotérmica? Tudo bem, mas só que são liberados a cada um mol de oxigênio consumido, como aqui tem um mol, são liberados 572 kJ de energia, e não a metade. Então, está falsa a letra A. A letra B, ela afirma que a reação é exotérmica, liberando 572 kJ de energia, ok, para 2 mols de água produzida. Está sendo produzido 2 mols de água e sendo liberada essa quantidade de energia. Então, a letra B está correta. A letra C, a letra D e a letra E, elas afirmam que a reação é do tipo endotérmica e está falsa. Ela não é endotérmica, ela é exotérmica. Então, a letra B. Segunda questão. Um veículo consumiu 63 litros de gás natural para percorrer uma distância de 225 km. A queima de 28 litros de gás natural libera 1 vezes 10⁶ joules de energia. A energia consumida em joules por quilômetro foi igual a... Bem, ele quer saber qual foi a energia que foi consumida a cada quilômetro percorrido pelo veículo. Primeiro, devemos saber ou devemos encontrar a quantidade de energia que foi liberada na queima de 63 litros de gás natural. Para isso, ele forneceu a informação que a cada 28 litros de gás natural queimados libera 1 vezes 10⁶ joules de energia. Então, 28 litros libera 1 vezes 10⁶ joules de energia. Então, 63 litros de gás libera que quantidade de energia? Fazendo, então, na regra de 3, produto dos meios pelo produto dos extremos, cancela letro com letro, 28 vezes x vai dar 28x. Vou tirar essa casa decimal para facilitar aqui os cálculos. 28x que vai ser igual a 63 vezes 1 vezes 10⁶ joules. Então, isso implica dizer que x vai ser igual a 63 vezes 10⁶ joules, ou joules, como queira chamar, dividido por 28. Então, x vai ser igual a 63 dividido por 28 vai dar igual a 2,25 vezes 10⁶ joules. Então, essa foi a energia total liberada na queima de 63 litros de gás natural. Como queremos encontrar a quantidade de joules por quilômetro? Então, no segundo passo, basta dividir essa quantidade total de energia que foi liberada pela distância que foi percorrida. Então, vai ficar 225 vezes 10⁶ joules, dividido por 225 quilômetros. Bem, aparentemente, essa é a equação necessária de uma calculadora, só que vamos ver que não. Por quê? Está 2,25 dividido por 225 quilômetros. E tem a potência de base 10, que é o expoente A6. Quando a gente deslocar essa vírgula duas casas para a direita, fazendo duas unidades, duas casas para a direita, vai reduzir duas unidades aqui no expoente. Então, isso implica dizer que vai ser igual a 225 vezes 10⁴ joules, dividido por 225 quilômetros. O que implica dizer que a quantidade de energia por quilômetro foi de 1 vezes 10⁴ joules. Resposta correta vai ser a letra C. Terceira questão. Considerando o diagrama abaixo, o que se pode afirmar em relação à entalpia de formação do fluoreto de cloro gasoso? Vamos analisar aqui o seguinte gráfico. Observe que no eixo Y tem-se a entalpia em quilocalorias e que nela tem três patamarques, são essas três vinhas. A primeira, na qual apresenta o cloro na fase gasosa e o fluo na fase gasosa. For necessário uma certa quantidade de energia para deixá-los um átomo de cada um na fase gasosa, um átomo de cloro e um átomo de flúor. E depois, no último patamar, tem-se o produto, que é o CLF na fase gasosa. Então, o que a gente pode afirmar sobre essa entalpia? A gente já viu que a variação da entalpia é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Só que na questão afirma que é entalpia de formação. A entalpia de formação, sabemos que uma substância composta vai ser produzida a partir de substâncias simples. As substâncias simples apresentam, por convenção, a entalpia igual a zero. Então, vamos observar. A variação da entalpia vai ser igual ao produto, que é a entalpia do produto, que é o CLF, menos a entalpia dos reagentes, que é o gás cloro e o gás flúor. Só que eles são substâncias simples, então a entalpia vai ser igual a zero. Então, a variação da entalpia vai ser igual a... A entalpia do floreto de cloro vai ser menos 13,3 quilocalorias. Ah, professor, mas por que vai ser menos 13,3 se o valor que está ali é 13,3? Por que? Ele está abaixo de zero. Então, valores aqui abaixo do zero vai ser... vai ter um sinal negativo. Então, vai ser menos 13 quilocalorias. A resposta correta é a letra D. Quarta questão. Os soldados em campanha aquecem suas refeições prontas, contidas dentro de uma bolsa plástica com água. Dentro dessa bolsa, existe um metal magnésio que se combina com a água e forma hidróxido de magnésio, conforme a reação. Tem-se a reação na qual o magnésio metálico reage com a água, produzindo hidróxido de magnésio mais o gás hidrogênio. A variação de entalpia dessa reação em quilojol por mol é... Dados. Foi fornecida a variação de entalpia de formação da água na fase líquida e a variação de entalpia padrão do hidróxido de magnésio. Então, vejamos. O primeiro passo é analisar se esta equação química está balanceada. E já podemos observar que ela não está balanceada, porque existem duas hidroxilas no produto e tem somente uma hidroxila no reagente. Então, pegando como base esta substância, colocando o coeficiente estequiométrico 1, um átomo de magnésio no reagente ou no produto. Então, vai ter um também mol de átomos de magnésio no reagente. Tem-se duas hidroxilas no produto. Então, para se ter duas hidroxilas no reagente, coloca-se o coeficiente estequiométrico 2. Então, fechou duas hidroxilas também no reagente. Então, a gente vai observar que no reagente existem quatro átomos de hidrogênio e aqui nos produtos também tem quatro. Dois vezes um, dois, mais dois, quatro. Então, agora a equação está balanceada. Calculando-se, então, a variação de entalpia. Sabemos que a variação de entalpia vai ser igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, isso vai ser igual a os produtos hidróxido de magnésio. Vai ser uma vez a entalpia do hidróxido de magnésio, OH₂, mais um mol da entalpia do gás hidrogênio, menos um mol da entalpia dos magnésio, mais dois mol da entalpia da água. Bem, a substância simples já tem por convenção a entalpia igual a zero. Então, aqui vai ser zero e aqui vai ser igual a zero. A variação de entalpia vai ser igual a 1 vezes a entalpia de formação do hidróxido de magnésio, que é menos 924,5 quilojoules por mol, menos 2 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 285,8 quilojoules por mol. Então, a variação de entalpia vai ser igual a menos 924,5 quilojoules por mol, menos 2 vezes 285,8 quilojoules, vai ser igual a menos 571,6 quilojoules por mol. Então, a variação de entalpia vai ser igual a menos 924,5 quilojoules por mol, que o valor está negativo, menos 1 multiplicando por esse valor, vai ficar positivo, então, mais 571,6 quilojoules por mol. Portanto, a variação de entalpia vai ser igual a menos 924,5, mais 571,6, vai ser igual a menos 352,9 quilojoules por mol. Resposta correta, então, a letra D.